Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e não temos vinheta, né? Logo, logo eu vou fazer uma nova vinheta, porque a outra desmonetizou alguns vídeos meus. Então, gente, no vídeo de hoje é um... eu já e eu nunca, é... a Giovana Oliveira. Ela fez lá no canal dela, inclusive eu vou estar deixando o link do canal dela aqui no vídeo, tá? Se vocês quiserem assistir, ela posta vídeo todo dia, vários vídeos de várias coisas. Dia a dia dela, também dá várias dicas, faz vários vídeos lá no canal dela, muito legal. Eu posto vídeo todo dia, todo dia vai ter vídeo lá pra vocês assistirem. E ela fez esse desafio lá no canal dela, e ela falou que quem tivesse um canal e quisesse fazer, também poderia fazer. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês, porque eu também estava meio que sem ideia na minha cacholinha. Lá ela fez um desafio de hoje é um nunca, só que meio que eu vou mudar um pouco. Não vou mudar as perguntas, vai ser as mesmas perguntas que ela falar. Só que aqui vai ser diferente, porque se eu já tiver feito, eu vou ter que beber. E eu vou beber essa... esse gin aqui horrível, horroroso. Aqui tem um copo transparente pra vocês verem que eu estou mesmo bebendo. Então é isso, gente. Quem que tiver canal no YouTube e quiser fazer esse vídeo, também pode estar fazendo, né? Então, gente. Aí vamos lá para a primeira pergunta, né? Eu já, ou eu nunca, né? Inventei de treinar e parei na quarentena. Gente, logo no comecinho eu comecei a treinar, só que eu simplesmente parei. Então, eu já. Inclusive, eu usava até um aplicativo assim pra treinar bastante. Eu tava... Minhas pernas já são grossas, mas eu tava querendo deixar mais firme, porque elas são meio mó lenga. Então, eu já, né? Coloca só isso, porque é muito forte, gente. Isso aqui é álcool puro. Parece que eu tô bebendo sem nem álcool puro. Eu já fiz comidas diferentes na quarentena. Diferente, gente. Gente, eu não fiz comida diferente na quarentena, não. Porque, tipo assim, eu não sou uma pessoa muito de fazer comida, não. Quem faz mais comida é minha sobra. E quando eu faço, eu faço ao básico e as coisas que eu sempre faço direto. Então, eu não fiz comidas diferentes na quarentena. Eu já dormi até tarde. Eu já. Peguei um brigadeiro ali de Wenderson ali, que ele tinha feito ontem, pra mim. E revezando, né? Porque... Bez o meu cacharro da foto, viu? A falta de educação, comer de boca cheia. É, mas eu nunca fui educada mesmo. Eu já ou eu nunca arrumei um serviço improvisado na quarentena. Eu já arrumei um serviço... Não. Não. Eu não arrumei um serviço improvisado na quarentena. Não arrumei. Eu já madruguei na quarentena. Eu já todos os dias, até antes da quarentena, eu já madrugava. Porque eu vou dormir lá pras duas, três horas da manhã, por aí. Eu tenho um certo problema com o sono. Então, é muito, mas muito difícil mesmo uma pessoa me ver dormindo cedo. Se me ver dormindo cedo, pode ter certeza que eu tô doente. Gente, lembra de quando? Eu falei, vim aqui e gravei pra vocês que eu tava com coronavírus. Naquela época, eu tava dormindo muito, mas muito cedo. E, gente, eu estava mesmo com coronavírus. Minha sogra fez o teste, porque a empresa dela mandou. Demorou, sei lá, quase um mês pra eles dar o resultado do exame. A gente já tinha até melhorado. E, quando deram o resultado do exame, tinha dado positivo para a Covid-19. Eu nunca, ou eu já, enlouqueci na quarentena. Logo no comecinho, gente, eu enlouqueci. Foi até por isso que eu criei o canal, porque eu fiquei louca, louca, davas, pirobadas. Eu fiquei, chorava muito, assim. Queria arrumar um emprego, porque eu não tava mais aguentando ficar dentro de casa. Sem nada pra fazer. Porque, tipo, antigamente, a gente podia sair mais, a gente podia... Eu e o Emerson saíam pra comer um churrasco, a gente saía pra ir em tal canto, na pizzaria, em algum lugar. E, logo no começo da quarentena, a gente não podia sair. Também tava sem ir pra escola, porque eu também ia pra escola, né? Então, como eu já, né? Vamos lá beber essa pinga horrorosa. E, última pergunta. Eu nunca, ou eu já, fiquei vendo vídeos e histórias várias horas de pessoas. Gente, assim, quase o dia inteiro eu passo vendo vídeos dos outros. Quando eu não tô gravando, inclusive, esses últimos meses atrás, eu tô assistindo muito vídeo no CalHai. Inclusive, se você quiser ir assistir meus vídeos, que é muito legal, lá no CalHai, só você ir lá me procurar. O mesmo nome que tá aqui, que é o Leandro Thalita, também vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Você pode estar indo lá para assistir meus belos vídeos. Então, sim, eu já fiquei vendo vários vídeos, várias horas, de várias pessoas. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu ia dar ânsia de vômito. Sobrevivi. Estou viva ainda. Então, gente, esse foi o vídeo. Não se esquece de deixar o like, compartilhar, comentar, que eu vou dar coraçãozinho nos vídeos de vocês. Mas, por favor, não esquece de deixar o like, porque muita gente assiste e não dá o like no meu vídeo, gente. E eu tô precisando de vocês ver que eu me matei pra beber essa cachaça horrível. Se você for de maior, bebe essa cachaça aqui pra você ver. Como você vê que a bicha é ruim que só desgrama. Mesmo uma cachaça ruim. Ô, desgrama ruim da peste. Então, só pelo meu esforço, deixa o like, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Um beijo e até o próximo. Pá, pá, pá.